Abre aí meu querido, abre aí cara, eu não tô com pressa cara, o avião vai decolar ali ó, meu Deus do céu cara, a gente tem que carregar, meu Deus do céu, a gente tem que fazer o carregamento dentro de um avião que tá esperando a gente ali ó, lá dentro não, tem que fazer o carregamento desse trator lá dentro, o cara não quer abrir? Vou passar aqui ó, não vai abrir, derrubei a placa, não vai abrir, não pera aí, tem uma placa aqui, vou roubar a placa galera, agora tu abre, engraçado, o avião tá esperando a gente lá ó, pra carregar, carregar esse trator dentro galera, vocês vão ver eu estacionando essa carreta dentro do avião hein, quem confia que eu vou conseguir estacionar dentro do avião essa carreta digita número 3, Quem acha que eu vou estragar o avião digita 4, tem que acelerar o cara, o cara já ligou dizendo que tô atrasado e o outro ainda não abriu o portão pra mim, bora, passando esse túnel, a gente já chegou no local, carguinha pesada, esse tratorzão em cima, trator agrícola, agora o cara trancar tudo ali, tão ouvindo barulho de helicóptero? Passei, é aqui ó, vira a direita, aqui é a entrada do aeroporto, ó, vamos ver se aquele vai abrir, Deus o livre né, abre aí meu querido, bora com pressa, Obrigado hein, obrigado, tu é um amigo mesmo, esse aqui é um amigo hein, esse aqui abriu, aquele biquinho branco lá, tão vendo? Tão vendo? Todo mundo escrevendo a palavra branco no chat, só pra eu ver quem dá presente hein, escreve aí branco, é lá que a gente vai colocar ó, deixa eu ver como é que eu vou chegar ali, ah, o helicóptero tá ligado, é aquele outro ali ó, Obrigado, vou ter que chegar, tem que posicionar ele de ré ali né, ó meu querido, gente de vista aí cara, porra, gente de vista, Ah, a carreta, a roda dessa carreta vira junto galera, mas eu não gosto muito não, eu acho que ela me atrapalha mais do que ajuda, agora vamos ver se a gente acerta lá dentro lá, de primeira hein, Quem confia, me diz aí, digita 3, como eu falei aquela hora hein, quem confia, digita 3, primeirinha hein, Primeirinha galera, confia, Vamos lá, vamos, vamos, isso, Vamos pra esse lado, tranquilo, Unbelievable, aí galera ó, de primeirinha hein, botamos o trator dentro do avião hein, agora é só a gente soltar ele aqui ó, Desengatamos a carreta, Desengatou, E deu GG galera, Serviço concluído com sucesso, quem gostou desse joinha, compartilha, e segue a página aí pra próximos vídeos beleza, Vamos deixar ali, e vamos partir pra outro trabalho, Ficou nessa, vamos abraçar pra vocês e, fui de bom, fui! Música 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 Música